E pra tocar com a gente, ele, Baldi Pimentel, meu pai, como tudo começou. Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio, eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Na sexta-feira Eu lembro da moça bonita Na praia de boa viagem A moça no meio da tarde De um domingo azul Azul era a bela e de Ju Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde A tarde de um domingo azul La bela e de Ju La bela e de Ju La bela e de Ju Batom vermelho Batom vermelho, girassol Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro e meu lençol Ando na rua Sinto saudade Gata selvagem Sou caçador Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro matador Ai, teu cheiro e meu lençol Mar e sol Mar e sol Gira, 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 só